O facto de tu ao menos ainda estás numa escola, imagino, na cidade ou numa zona mais evoluída, mas se fores ali ao interior de Portugal e fores à escola, é muito difícil, é muito difícil. Eu vejo, eu cresci rodeada de professores, não é? Porque o meu pai é professor, então os amigos dele são muitos professores. Eu nunca conheci um professor feliz, eu conheço muitos professores dedicados, apaixonados pelo que fazem, mas não conheci um professor feliz por ser professor em Portugal. O nível de burocracia é absurdo, a quantidade de papeladas que tenho a preencher, o nível da autonomia é mínimo. Tu, tu, não sei, não sei, é mesmo daquelas coisas que apetece encontrar o botão reset e criar toda uma coisa do zero. Felizmente, em Portugal, neste momento, há muitas escolas alternativas que estão a ser criadas, e maioritariamente são criadas por estrangeiros, não é? Que vêm e se percebem que o sistema de educação de Portugal é muito atrasado, e estão no Algarve ali, no Alentejo, que tens muitas comunidades estrangeiras. Tens as escolas... Ah, nunca sei de pronunciar o nome. Waldorf, exatamente. Que já têm uma filosofia completamente diferente, não é? E que a criatividade é fundamental, ver desde pequeninos em que áreas é que eles são mais talentosos, e explorar essas áreas, e tu tinhas o Agostinho da Silva, que foi um gênio, que dizia isso, não é? Que nós tínhamos desde crianças que alimentar a criatividade e as necessidades, aquilo que as crianças estivessem a explorar por instinto já, que viessem com elas. Então, depois aí é que encaminhavas... Eu acho que era num mundo ideal, quando os teus filhos vão para a escola, os pais também deviam ir para um estudo complementar, porque também tens o problema de que os pais veem as escolas como formas de... Pronto, porque eles também estão na roda, não é? Do hamster, e estão a trabalhar e têm que continuar a vida, então os filhos, pronto, estão ali na escola. E depois tu, imagina, tens trabalhos de casa, tens que estudar para os testes e não sei o quê, e vais pedir ajuda aos teus pais, e os teus pais estão completamente neutros, não é? Não têm também acesso, nem fazem ideia do que é que... Já não se lembram do que é que aprenderam também, e não estão informados. Portanto, há logo aí um gap também entre filhos e pais, porque não há esse nível de conhecimento. Mas eu acho que os próprios pais deviam ser também educados, enquanto os filhos estão na escola, para saber o que é que se está a passar no mundo, como é que eles estão a crescer, o que é que é importante investir para eles, que tipo de livros é bom oferecer. Sabes, claro que isto é um mundo altamente utópico, e estamos aqui a sonhar com uma realidade diferente. Aqui volta sempre à precariedade, não é? Esta mentalidade de pensar sempre por baixo, e dos nossos trabalhadores em Portugal de nunca serem reconhecidos, a vida de um professor é muito difícil em Portugal. ele diz, lá está, tem uma carga de horas, de reuniões, de papelada, o nível de burocracia é absurdo, e depois onde é que vão ter energia para estar a preparar aulas inovadoras, e estarem atentos aos miúdos, e realmente... Onde é que há tempo? Não há tempo, não há espaço para isso. E isto volta sempre ao mesmo, e depois é, voltas a esta sociedade altamente estratificada, que em Portugal tu olhas para cima, para os senhores doutores, e os médicos, e os juízes, e os advogados, são o centro da nossa sociedade, não é? E tudo o que estiver abaixo. Mas tu crias isto, crias logo este nível de competição, muito cedo, quem vai para a medicina, quem for para a artes, quem for estudar artes, ou for estudar humanidades, já está abaixo de quem for estudar ciências. Portanto, já tens esta mentalidade altamente estratificada desde muito cedo, e isso, depois, pronto, repete-se em tudo, não é? E vai-se repetir para o resto das... Estou sempre a dizer a palavra dimensão, mas para o resto das dimensões da nossa sociedade. Obrigada. Obrigada.